Música Digo Mel, Digo Mel, Digo Mel, me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Digo Mel, Digo Mel, Digo Mel, me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Digo Mel, Digo Mel, me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel O piriqui taboa, 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 o piriqui taboa Diga o meu, diga o meu, diga o meu Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Meu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Diga o meu, diga o meu, diga o meu Mes apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Meu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Diga o meu, diga o meu, diga o meu Mes apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel É o presente, quer virar, corre, ela caiu do céu Cinquenta capos, reta, fruta, cinquenta capos, reta Ô periquita boa, ô periquita boa, ô periquita boa Tô em cima da cola, viu? Ô periquita boa, ô periquita boa, ô periquita boa Tô em cima da cola, tô em cima da cola, tô em cima da cola Tô em cima da cola, tô em cima da cola, tô em cima da cola